E aí rapaziada, geração gamer de volta, mais um vídeo do garoto N11, não mentira, é o garoto Calvonel, o nosso camisa 10, que teve nota 6 na última partida, mas veio de um melhor em campo com dois golaços na penúltima. 31ª rodada, vamos encarar o América e o Peixão tá a 6 pontos da liderança, a 6 do Flamengo e a 5 do Palmeiras. No calendário, além desse jogo, temos mais um do brasileiro, vamos encarar o time do Internacional e de quebra a gente tem as quartas de final da Sul-Americana barra Europa League, olha o que temos pela frente, o time do Tottenham. E sim rapaziada, o garoto deixou de ser o Calvonel, isso porque o nosso cabelo cresceu, ele fez um transplante capilar assim como eu fiz e em breve vou mostrar pra vocês como tá ficando o resultado, aliás eu tô sempre mostrando lá no meu Instagram. Então me segue lá agora, se você tá curioso. De quebra a gente vai trocar essa chuteira amarelinha, temos algumas outras opções interessantes, mas eu vou com Adidas barra Nike, ó. Porque tem um detalhe da Nike ali escondido também, é a primeira chuteira do mundo que é das duas maiores marcas de chuteira. Eu não sei se você tá sabendo, mas temos muito mais emoções aqui nesse canal e cara, vou dizendo uma parada pra vocês também. A gente já avisou que vai sair do peixão no último episódio e eu quero vários comentários, qualquer time que seja, seja brasileiro, seja europeu. Eu quero ver quem vai acertar o novo time do Calvonel, ex-Calvonel, agora que a gente vai terminar só mais essa temporada pelo Santos. O Wellington Paulista já chega na primeira pro América Mineiro e o cara é goleador, mas dessa vez perdeu. Agora outro Neumar, vamos tentar agora parar de chamar ele de Calvonel, né? Acabou, o cabelo cresceu, o moleque tá pedindo, a bola não chega, tem marcação em cima, volta mais uma pro América, time do Santos. O grande objetivo aí, pra ser sincero, de eu ter jogado no Santos era tentar conquistar títulos e a gente tá tentando. Agora o meu grande objetivo de sair é pela falta de ataque que o Santos tem. O time aqui só joga com o Calvonel, o ex-Calvonel no ataque, não tem mais ninguém, só meias atacantes e isso realmente, mano, dificulta demais pra gente fazer jogadas e ter mais possibilidades de fazer gols. Recebe aí o Calvonel, vamos dar velocidade, garoto, acelera essa barada, vamos, vamos, vamos. Marcação em cima, Calvonel pintou, passou, ah, tinha um cara danadinho ali na marcação, ele foi esperto. Mais uma bola, vamos tocar de ladinho aqui, maroto com camisa 8, vamos disparar junto, hein? Se tocar aqui na frente eu vou agradecer, pai. Ele chegou, ele pintou, ele cruzou, era na medida pro garoto Neumar, só que não. Só vamos, 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 vai, toca e passa, Calvonel, ameaça ali, ex-Calvonel, tô toda hora errando, vai de novo, tentou passar, a bola sobrou ali na frente, vamos pressionando. Uh, América sai. Já tem bola aí com o moleque, já vamos pra finta, ganhou, hein? Ganhou. E vamos acelerar essa, dar o corte, vem que eu vou. Aí, deixou na saudade, tem mais uma, vamos, 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 limpa agora, agora, daquele jeitinho que tu adora. Bateu, o goleiro pegou. A chance do empate era muito boa agora. Távamos dominando, puxando ela pra frente. Marcação tá ali, ele samba pra lá. Ih, cara, que entortada e que passada é essa? Olha o golaço, vai pintar, bateu, voltou de novo. Não saiu o chute. Que finta a gente deu, mano. Chegaram até três jogadores em cima. E acabamos sendo substituídos no finalzinho, quando o treinador coloca um atacante a mais. Eu não entendi. Tirou o Calvonel pra botar mais um cara ali. Mó, mó sem noção, véi. Não vamos pensar duas vezes, já estamos aí em mais uma partida. Realmente ficou 1x0 pro América. Tropeçaço, né? Agora tem que recuperar contra o Inter pra seguir sonhando ainda com o título. Bola no garoto, o Nel, ele já domina. É o N10. Camisa número 10 tentando, botando na frente. Aí o pai ajudou. Opa! Penalidade. Ele não deu, ele não marca. Ele tá de sacanagem, juizão. Na hora que o N10, ele chegou pra fazer. Olha aí. Poderia ser falta o pênalti. É o Kubaca, tá danada hoje, mano. 1x0 pro América, a gente perdeu. Agora o Inter também faz 1x0. Ó, vamos disparar, hein, mano. Vamos correr. Vamos pedir ela na frente. Já tem bola na frente. Isso, vai garoto. Fintou bonito, botou ali na frente. Agora, agora, agora. Vai defendendo o goleiro. E caímos de novo. O juizão nem olha na cara do N10. Poderia ter dado um pênalti de novo, né. Mais um lance polêmico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, garoto. Dispara. Pede essa na frente. Vai chegar, vai chegar. Matou na caixa. Marcação tá vindo. Ele bate. O goleiro pega a outra. Mano, cara. Esse goleiro hoje tá danadinho pro nosso lado. Mais um balão pra frente. O Santos ainda acredita. O Calvo Nel, o ex-Calvo Nel, agora, se chama N10. Ele tá batalhando. Ele tá correndo por ela. Mas tá ruim, hein. Não tá dando sorte. Só vamos, hein, garoto. Já dispara. Vamos pedir essa na frente. Só mandar. Só mandou. Boa. Aí. Vai, vai, vai pra cima. Vai pra cima. Fintou, fintou, fintou. Mais um, mais outro. No R2. Colocado. Ai. Hoje não é o nosso dia, moleque. Tá dando B. Já teve dois possíveis pênaltis não marcados ali no jogo. E agora, esse chute ali. Fizemos tudo certinho. A jogada que o Cebolinha fez, né. O gol contra o Fluminense na final da Guanabara. E saímos, hein. No finalzinho de novo, por cansaço. E deu tanto BO, cara, que a gente perdeu realmente por um a zero. E apesar da nota, a gente tá certa pra baixo e bem cansado. Estamos de fora do primeiro jogo contra o Tottenham na Sul-Americana barra Europa League. E olha só, evoluímos em vários quesitos, mas muitos mesmos. Destaques aí, mano, pra agressividade 8x9 e 8x8 em velocidade e aceleração. A agilidade também já tá melhorando. Chegou em 80, o ataque, a atitude 82. Ele tá ficando upado. Caraca, mano, o Santos meteu o louco 2x2 contra o Tottenham lá na Inglaterra. Agora vamos decidir na Vila Belmiro podendo jogar por um 0x0. E a bola vai rolar. A gente tá todo de preto, só com as liças ali em branco. Tottenham com seu uniforme titular. É jogo pra gente começar a decidir também na Sul-Americana, né. Apareceu o Fute, que hoje tá danadinho. Há relatos que, mano, o VAR falhou, né. O VAR falhou literalmente naquele jogo contra o Inter. Aí o Son já pediu essa bola, o Pombo foi pro cruzamento. Olha só o que acontece. Ele emendou direta pro gol e bateu bonito demais. É, mas o quase Ronaldo... É o Ronaldo! O Ronaldo Fenômeno voltou a jogar. Ele tá no Tottenham. E ele faz 1x0. Já pensou a gente ser eliminado pelo Ronaldo, que é o presidente praticamente, né, do Cruzeiro. É o dono do Cruzeiro. Ah, véi. Na boa, véi. Na boa é muito azar um cara lendário ir jogar no Tottenham. Agora a gente tem que fazer gol, véi. De qualquer maneira. 1x0 a gente tá sendo eliminado aí nas quartas de final. Entrou! Frango! Será que foi do Courtois? Ah, mano. Vamos ver o lance. Courtois não, né. O Lowris, aliás. Olha só a jogada. Aí vem bola o Felipe Jonathan. Bote. E o goleiro dava pra ter defendido. Mas foi um chute forte realmente, né. Não chegou a ser um frango, uma paulada ali. É, não. Vou te falar, véi. Nossa defesa hoje tá arregaçada. Olha o que eu tô te falando. O Ronaldo tentou ganhar essa bola. O nosso zagueiro foi recuar. Recuou nos pés do som. Sente o drama. Deu a bola pro som fazer o gol. Que jogo movimentado. Aí o N10 já perde essa bola. Vamos carregar. O Ronaldo Fenômeno veio pra marcar, mas ele tá gojinho. Ele não aguentou correr. Deixou o chute de direita. Faltou um pouco de força, né. E a gente tem que upar essa força aí na próxima temporada com o novo mentor. Bola lançada. Finalzinho do primeiro tempo. Olha o domínio. Vamos tocar. Uh, passe errado, mas deu bom. Acabou dando bom. Vai correndo. Vai, vai, vai. N10. Testa nas mãos do goleirão. O Goulorris fica com ela. Primeiro tempo vai acabar, hein, mano. E agora a gente tem que ir pro segundo pra fazer no mínimo um gol pra forçar a disputa de pênaltis. Bora, moleque, bora. Pede, pede. Um minuto já cresce. Olha o goleiro saindo. Ele finta. Ele bate. N10. N10. Nos acrescimos do jogo. A gente consegue o gol que vai levando a partida pra prorrogação ou pra disputa de pênaltis. Ex-Calvo, né? Agora o N10. Tá ligado que ele vai. Tá ligado que ele é matador. Um bolão do Sanches de calcanhar, véi. Aí a gente teve aquele sangue gelado, congelante, pra parar a bola, afintar o goleiro de lado e bateu com o gol completamente aberto. Empatamos o jogo. Pra delírio da galera, temos sim. Prorrogação. E olha, o nosso treinador é ousado. Contra o Tottenham agora, ele mete dois atacantes finalmente. N11, N10, aliás, e mais um. Já tem bola ali, ó. Vamos encostando. Vai, mano. Pede ela curtinha. Cruzamento errado. Vai sobrando outra. Sanches. Pegou errado também, véi. Bola não tá pingando pra gente. Já tem mais um ataque. Vamos pra cima. Sanches tocou pra mim, mano. E ele foi muito legal naquele momento. Mas agora a gente carimba essa paulada no travessão. O Sanches puxou muito pro lado da marcação. Eu experimentei. Uma traulitada explode no travessão. A chance do terceiro gol. Cara, temos mais um ataque. Temos mais um. Aí vem. N10. Finta pra lá que eu vou pra cá. Essa é a jogada. Ele dá o tapa de ladinho no camisa 20. Vamos acompanhando. Já pede essa. Agora pra tocar. Vai, vai, vai. Toca pro pai. Ele tentou o cruzamento ao invés de mandar no chão, véi. Por isso que eu não gosto de tocar aqui no rumo de PS2. Porque a inteligência artificial dos times, assim como o overall menor, como é o caso do Santos, é muito bugada. Vamos lá pra disputa de pênaltis na Sul-Americana, hein. Vale e vaga nas semifinais. E é o N10 que começa. Vamos ver o que a gente faz, cara. Comparadinha, pai. Vai, vai, vai. Chute forte e cacetada no meio. Cobrança de segurança. Ele não é de perder pênalti. Aí vem o som. Ele nunca perdeu pênalti, né. O som bate e converte. Empate, cara. Agora o negócio é só torcer, né. Não temos mais o que fazer. Já fizemos nossa parte. Aí o Sanches. Excelente cobrança. Deslocou o goleirão 2x1. É a vez do Richarlison. Aí o camisa 9 do Tottenham. Meteu essa no meio estilo o N10, né. O garoto Neumar. Vamos lá com o Lucas Braga. Pra fazer o terceiro. Vai. Nossa, boa, mano. Cacetada, véi. Bateu com nojo. Com vontade. É o Lucas Moura. Mais um brasileiro nessa disputa de pênaltis. E mais um que bate muito bem. Obrigado. 3x3, véi. Quarto pênalti é o Lucas Lourenço. Pra bater de direita. Outra excelente cobrança. Os goleiros, mano, não estão chegando nem perto de pegar. Impressionante. Mas agora vamos com o nosso. Vai. Não pega. Caraca, véi. E na boa até meu celular tocou aqui. Vamos pro quinto pênalti. Marcos Leonardo faz, 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 faz. Boa. Vai, moleque. Agora é o último, mano. Se pegar, acaba. É aquela situação que o Benten Kuhl vai ter que suar frio. Acabou. Pegamos. Nosso paredão João Paulo. Defendeu o último pênalti. Todo mundo bateu muito bem, exceto o último, cara. E garantimos as vagas semifinais. Graças ao gol do N10, levando ela aí pra prorrogação. E o nosso goleiro agora fazendo a defesa da classificação. Ó, e temos mais uma quartas de final. Agora é da Copa do Brasil. Sente o drama, hein. E sobre aí o Campeonato Brasileiro, o Santos caiu pra quarto, véi. A gente tem que brigar pra garantir uma vaga na Libertadores, porque o título já era. Estamos a 10 do Flamengo. E ó, chegamos às semifinais pra encarar o Barcelona, véi do céu. Eles eliminaram o Bayern de Munique clássico por 4x3. Do outro lado, olha o que temos. Barcelona clássico versus o Bayern de Munique. Ah, só falta a gente pegar dois Barcelona se a gente chegar na decisão, véi. Vai ser muito louco. O Barcelona clássico eliminou o Fulham com 7x2 no agregado. E o Bayern de Munique eliminou o Ceará. Olha o Vozão chegando ali às quartas de final. Mas é isso, né, mano. E agora é só pra confirmar. Teve um relato sim no jogo contra o Internacional que a gente reclamou de dois possíveis pênaltis. O VAR tava estragado. Quebraram o VAR aqui no PS2. Ele não funcionou e não deu pra conferir ali se realmente foi pênalti ou não. No caso, a gente confere vendo o replay mesmo. Mas simulamos que é o VAR do PS2, né. Tamo junto sempre e até a próxima.